Ei, 6th grade, this is Mr. Lima. Welcome to our conversation class. How are you guys? How are you guys doing? You guys doing great. Welcome to our class. Welcome to Dynamica School. I hope you guys are pretty awesome. Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Conversation. Sejam todos bem-vindos. Por favor, gente, peguem o livro de Conversation de vocês, porque hoje faremos uma breve revisão dos capítulos da prova, que serão as Unites 7 e 8 do livro de Conversation. E também, ao final, passarei uma atividade de casa para vocês. Então, prestem bastante atenção na nossa aula de hoje. Ok? Ok, gente. Então, preparando-se aí para a aula, para a nossa última aula, hoje é a nossa última aula, aqui das aulas gravadas, né? Então, espero que vocês estejam, tenham aprendido, pelo menos um pouco, né? Do que passamos aqui, desse tempo aqui, nesse ano de 2021. Eu espero encontrá-los também ano que vem, ok? Então, minhas mais profundas saudações a vocês, né? Espero encontrá-los. Aqui é o Mr. Lima, sentirei saudades de vocês, até que possamos nos reencontrar ano que vem também. Então, por favor, abram o livro de vocês aí. Nas Unites 7 e 8, Unidades 7 e 8, aqui nas Páginas 7 e 6, Páginas 7 e 6. On page 76, Unit 8, you have our days. Our days. On our days, page 76, we have get up, vocabulary, ok? Algumas expressões relacionadas a momentos do dia. Momentos do dia, atividades que nós recebemos durante o dia. We have get up, breakfast, go to school, eat lunch, come home, do homework, eat dinner, take a shower and go to bed. Então, por favor, repitam comigo todas essas atividades que a gente executa durante o dia. São elas, get up, repitam, eat breakfast, go to school, eat dinner, eat lunch, come home, do homework, take a shower, go to bed. Então, são essas atividades que a gente faz durante o dia. E basicamente, a maioria das pessoas consegue fazer essas atividades durante o dia. Nós, acordamos, nos levantamos, vamos para a escola, almoçamos, voltamos para casa, fazemos atividade em casa, jantamos, tomamos banho e vamos dormir. Ok? Aqui, na página 78, on page 78, we have, na página 78 aqui, we have a short reveal and a short explanation of simple present. Então, a gente tem uma pequena revisão sobre present simples. Eu gostaria de ver com vocês essa revisão, certo? Nós temos tanto as estruturas de afirmação, negação, pergunta e respostas curtas. Então, vamos revisar aqui rapidamente. Então, temos aqui, I, you, we, they, o verbo go. Isso para perceber o seguinte, e com todos esses pronomes pessoais, Primeira pessoa do singular Terceira pessoa do singular Primeira, segunda e terceiras pessoas do plural O verbo não varia, por exemplo, o verbo vou não varia O auxiliar que se apresenta na negação e na pergunta também é o mesmo Para essas pessoas é o verbo auxiliar do Portanto, I don't go to school in the afternoon We don't go to school, we don't go to school in the afternoon They don't go to school in the afternoon Certo? O que vai variar é quando a gente tiver, quando nós tivermos Certo? A terceira pessoa do singular He, she, it He, she, it Certo? Portanto, nas primeiras e segundas pessoas do singular I, you Não há variação do verbo Nem do verbo auxiliar e continua sendo do E na primeira, segunda e terceira do plural continua sendo do Sendo que na terceira pessoa do singular Nós temos um verbo diferente A gente acrescenta em geral o S no verbo Ou em alguns verbos como nesse aqui go Ele apresenta-se como close E o verbo auxiliar também é diferente É o das Certo? Só que o que acontece na negação Além do verbo se alterar Ele não é mais um verbo como a gente conhece no infinitivo A gente tem um verbo auxiliar diferente Para essas pessoas I, you e they Nós temos do E para o he, she, it Nós temos das E quando ele vai aparecer, professor? Ele vai aparecer na negação Junto com o not Por exemplo I don't go Para I, you e they Ou para he, she, it He, she, it Doesn't go Ok? Então em seguida nós temos também Pergunta Do you go to school in the morning? Por exemplo Você vai para a escola pela manhã E does he go to school in the morning? Ou does she go to school in the morning? Aparece no início da frase E pergunta como pronome pessoal também Em seguida nós temos yes Posso responder Yes I do Ou Yes She does Resposta afirmativa Ou no She doesn't Yes She doesn't Ok? Então são essas Uma breve revisão que eu gostaria de fazer com vocês Com o simple present Eu gostaria de propor para vocês o seguinte Lembrando O simple present é um tempo Lembrando aqui A gente está na página 78 O simple present é um tempo Que quer demonstrar Uma ação regular Uma ação que se repete No tempo presente Um hábito também Ok? Eu gostaria de propor para vocês Que vocês Fizessem Pelo menos Três frases Essas três frases Estruturassem elas Tanto na afirmação Certo? Uma frase com you Uma frase com you Uma frase com you Uma frase com you Pessoais Uma frase negante Para cada um desses planos pessoais E uma pergunta Para cada um desses três planos pessoais I, you, and, he I, you, and, he Ok? I, you, and, he Ok? Então Eu aguardo que vocês façam Não se esqueçam que Na pergunta E na negação Vocês vão precisar Colocar Verbas auxiliares Ok? Então Eu vou dar um tempinho Para vocês tentarem finalizar E já eu volto Com mais Revisão Mais itens de revisão Vamos Não 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 E aí 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 e dislike, certo? Temos tanto o uso com o do, certo? Com o I e o we, they, e o uso também para os pronomes he, she, it, certo? Então temos o comportamento de um verbo no presente, o verbo like, que ele vai ser acrescido de S, certo? Quando for, a gente for conjugar com esses três pronomes pessoais, e vai ficar dessa forma, he, she, it, like salad, and he, it, doesn't like fish, certo? Vocês podem observar aí, no topo da página 38, doesn't like, ok? Então observem aí. Eu gostaria que vocês observassem aqui e dessem a opinião de vocês, esse é o exercício que eu vou passar, dessem a opinião de vocês para esses alimentos aqui, esses são country foods and cultural foods, são alimentos comuns em países aqui da página, aqui nós estamos na página 90, página 90, são alimentos em diferentes países, from UK, China, Mexico, the US, the USA, Japan, Italy, e esses alimentos são comuns em outros países, e eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês sobre esses outros países, sobre esses outros alimentos, expressando, por exemplo, I like this food, por exemplo, I like fish and chips, I don't like noodles, I like tacos, I like hamburgers, I like sushi, I like pizza, ok? Então, expressem o gosto e o desgosto de vocês, ou seja, expressem se vocês gostam ou não gostam desses alimentos, a preferência ou a não preferência de vocês quanto a esses alimentos, justamente usando essas estruturas que acabamos de ver aí na página 88 e reescrevendo aí os alimentos que vimos aí na página 90, nós temos fish and chips, noodles, tacos, hamburgers and sushi. Aqui na página 90, eu vou só finalizar aqui de revisar com vocês o uso de he, she, it, né? O uso da terceira pessoa, os pronomes pessoais da terceira pessoa do singular, com o verbo want. Want é querer. Por exemplo, se eu falo he wants, ele quer. She wants, ela quer. Lembrando que o verbo vai se comportar da mesma forma, no presente simples vai ser adecido de S. Aqui nós temos, he wants pizza, ele quer pizza. A pergunta com a terceira pessoa do singular, does she want pizza? Does she want pizza? Ok? Respostas curtas para essa pergunta serão, he doesn't want. Yes, he does, no he doesn't. Ok? Então, tentem formar frases com esses alimentos culturais, esses alimentos ao redor, de arredor, de arredor. Espera a matriz voltar, ao redor do mundo. E também vocês podem falar também, escrever se vocês querem ou não querem tais alimentos, certo? Usando o want, que a gente acabou de ver, o verbo do sul want, o verbo querer. Ok? Vou dar alguns minutinhos para vocês viajar, a gente volta. Oh, ok. 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 Obrigado. 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 Está gravando. Então, gente Nós temos, lembrando Algumas estruturas que podemos usar Um simple present, por exemplo I like pasta I don't like steak He likes salad He doesn't like fish He wants pizza He doesn't want tacos Does he want pizza? Yes, he does No, he doesn't Então, não se esqueçam também De revisar na página da Netflix Alguns alimentos E alguns Vocabulários, alguns palavrinhos Que podem aparecer Algumas estruturas Que podem vir a aparecer Em menus Em menus e pratos Como, por exemplo, appetizers Pasta, dessert Drinks Homemade bread, por exemplo Estamos aí na página 92 No menu aqui Mozzarella stick Garden salad Lasanha Espagueti with tomato sauce Fettuccine with meat sauce Ice cream Brownie with ice cream Cheese cake with strawberry sauce Orange juice Ice tea Soft drink Ok? Então, esses alimentos São todos Estruturas Alimentos Vocabulários Que podem aparecer no menu Divididos tanto em aperitivos Divididos tanto em massas Sobremesas E bebidas Então, eles podem aparecer Por exemplo No menu do restaurante Se ele quer tudo inglês Além disso Nós vimos Etapas de preparação De um alimento Nesse caso Chocolate brownies Brownies de chocolate Nós vimos, por exemplo O passo a passo Adição de sugar Açúcar Cocoa Cacau Flour Nesse caso Farinha Baking powder Salt Eggs Butter Magraine Vanilla Ou seja Todos esses itens Estão aqui Na página 94 Página 94 Aqui Os itens Methods of preparation Ok? Além disso Nós vimos Greens Mix The dry ingredients Além disso Fazendo parte Dos métodos Of preparation Add The wet ingredients Heat The oven Ou seja Todos esses Estão adicionados Aí No Página 95 Que é o método Preparo Então esse é um vocabulário Importante Que vocês devem revisar também Ok gente? Assim a gente vai Finalizando A nossa revisão E a nossa última aula Lembrando pra vocês Que como atividade de casa Eu gostaria que vocês Vissem também Essa atividade Tá toda escrita Aí no class app De vocês Né? E eu gostaria que Para responder Essa Atividade de casa Vocês podem ir para a página 3839 Unidade 3 Né? Para responder Essas páginas E vocês vão precisar Fazer o seguinte Vocês devem usar O vocabulário Dessas páginas 38 e 39 Né? Na unidade 3 Para dar opiniões Positivas Sobre os itens A seguir Que são Portable computer Ou seja Computador portável Portátil Laptops Cellphones Videogames Magazines And Bites Ou seja Vocês vão dar Opinão Para vocês Sejam elas Positivas Ou negativas Sobre esses itens A seguir Portable computer Laptops Cellphone Videogames Magazines And Bites Ok? That's all guys For today I wish you guys A Merry Christmas And a Happy New Year Ok? Bye bye See you